Segundo informações divulgadas pela Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de São Sebastião do Paraíso, a reunião entre o presidente da Copasa, Carlos Eduardo Tavares de Castro, prefeito e vereadores, ocorreu na manhã desta quarta-feira. O município decidiu pela encampação do serviço e, com isso, deve abrir processo de licitação para que empresas privadas interessadas no serviço de água e esgoto possam assumir esses trabalhos com preços mais acessíveis. Um projeto de lei deve ser enviado à Câmara Municipal, autorizando o município a realizar o processo legal, como a licitação e análise documental, requerendo o rompimento do contrato com a Copasa e a contratação de uma empresa que consiga realizar o serviço no município. Ainda segundo a Secretaria de Comunicação Social, o prefeito Marcelo Moraes informou que todos os incentivos fiscais concedidos pelo município à Copasa serão revogados. São Sebastião do Paraíso passou por uma grave crise hídrica no início de setembro. Quando alguns bairros da cidade ficaram cinco dias sem abastecimento de água, em razão da queda de energia na estação de tratamento após uma chuva negra.